e para daqui sejam muito bem-vindos rapaziada no vídeo de hoje estamos jogando de lúcia da bot lane então só bora nova season aí basicamente começou com várias novidadezinhas né vários itens novos é runas diferentes e várias coisas para gente dar uma bizoiada e uma delas inclusive é o pression ataque tá bom essa reunida aqui gás para quem não sabe na verdade né a runa que a maioria da de carries utilizava que os atiradores utilizava inclusive alguns champions que não são atiradores por irelia e aço e tal é o ritmo fatal foi retirado do jogo foi aposentado tendo isso em vista a ryosh ela mexeu um pouco nas outras runas né a a runa agilidade nos pés por exemplo a cura um pouco menos se não me engano mas a duração da move speed é um pouco maior agora então você gera um pouco mais mobilidade né e o pression ataque por exemplo antigamente era como você basicamente dava três hits num campeão e aquele campeão dele ficava exposto durante 10 segundos eu não lembro agora o tempo exatamente mas fingiremos que seja 10 segundos e aí aquele campeão dali tomava dano aumentado durante esse tempo da marca beleza do pression ataque né então estava três hits no cara três ataques básicos no cara e aí ele tomava essa marca é e basicamente ficava exposto beleza enfraquecido né melhor dizendo só que agora essa marca funciona diferente tá ligado meu meu Deus tem dois minutos andar agora essa marca faz o seguinte três ataques básicos no alvo para trocar a marca e depois que você estoura essa marca você dá dano aumentado até você sair de combate tá ligado então é uma parada que é bem interessante porque agora você pode assim você pode mudar de alvo no meio da troca tá ligado você não precisa se atentar muito assim ou se preocupar tanto né pelo menos enfocar apenas um alvo tá ligado você pode estar uma teamfight por exemplo e tal e você tem um proveito bem bem menos bem melhor dessa runa por conta disso beleza então assim eu particularmente gostei bastante essa mudança é tão boa quanto parece não sei tá ligado mas veremos nos próximos capítulos eu acho que um dos campeões que mais vai se aproveitar disso é o lúcio ele já pegava pressionar tá aqui antes né para quem bem sabe ó beleza mano esse slowzinho que das pontas da zero tá osso tá eu não tô batendo porque se eu bater vai ser pior beleza eu prefiro só correr para trás mesmo tá de bolso no próximo W do milho a gente consegue matar a zyra por conta do meu ignite porque eu vou tá upado no level 3 beleza então aqui mano é só jogar na calma como é zyra mano é um campeão muito chatinha tá ligado então o milho já pingou por quanto tempo falta ele para a runa só a gente vai jogando na runa dele cara não tem mistério bem de boinhas hum o w foi meio cedo mano tipo assim é que eu fiquei com medo de dar ew no mato e a zyra entrar no mato e eu tomar o route antes de entrar no mato e não conseguir bater mano é sério isso velho ela não morreu mano ai meu deus o flash do milho sem querer vai ele matar a zyra pelo menos nossa mano ela não morreu guys eu joguei mal joguei mal dá pra jogar merda nisso aqui hum cara de primeiro item a gente vai ter que começar com isso aqui vou correr ela pro bot tá vai flash ignite não sei se a cv flashou mas tá de bolso ó de primeiro item a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia antes tá que é isso aqui corredor de essências esse item aqui não mudou permanece igual você vai ter um rede fortificado e além disso tem um regime de mano tá ligado então vai ser bem de boas ah esse aqui é muito importante pro lucien cara na minha concepção pelo menos é melhor build pra ele não sei agora né porque vários itens mudaram então agora cabe cabe a gente realmente testar as coisas navore mudou vou fazer navore nova no segundo aqui inclusive pra ver como é que tá e se realmente tá interessante ou não mas como várias coisas mudaram a gente vai ter que conferir tá ligado mas tipo assim no geral eu acho que vai ser muito bom pro lucien porque você basicamente conseguir ter um proveito muito muito bom do cdr que o item te dá da mana regen que o item te dá tá ligado de tudo mano basicamente de tudo vou tentar subir lá mano o IV do boss não vai crashar mas vou tentar subir talvez eu pegue uma killzinha ou outra ali mazarrar flash legal mano esse cara o tp do rei ficou muito ruinzinho mano mas tá bom mano pp flash do mazarrar esse é do tp agora vale meu nossa senhora eu não vi esse cara chegar no mato não velho tá o rei matou a zyra pelo menos cara que cagada que eu não morri mano eu não vi esse cara chegar no mato velho mas tipo assim tá meio que correto ele subir mano porque ele não faz nada no bot agora tá ligado olha como é que o IV ficou tá frisada lá e tipo assim ele só subiu pra pegar pressão em cima da gente tá ligado eu vou pegar a batedora nesse jogo daqui cara porque vai ser meio complexo se o gragas não gankar a bot vai ser difícil a batedora dos caras tem muita pressão tá ligado exerce muita pressão né então é muito fácil eles conseguirem pressionar a gente pra tipo debaixo da torre e tal humm ele dava pra pegar tá 680 de hp era dele mano era muito dele isso aí nossa ele morreu pra se vir foi pra zarya pelo menos assim mesmo assim eu não gosto muito ele morreu pro meu bot mas não tem o que fazer né o cara tá pingando na gente tão voltando da base pô a gente tava fazendo play no mid tinha como voltar da base mais rápido não quero tankar a servida aqui toda muito mini tenho medo da diana chegar no flank com a zyra e a gente tá com uma batida bem forte cara também que é tipo assim pra lutar tá ligado nossa skin é monstruoso mano lúcia e milha muito forte calando velho sabe o que é o pior? acho que agora mano na cabecinha de azeitona do Gragas e Pai ele vai ficar tipo assim ah mano eu vou botar ele não me ajudando o dragão e agora acho que ele só vai ele só vai tipo pro top ele foi reto top e give all red dele bot side sabe se sabe por que tá ligado zarya voltou pra lane temos daninho legal o bom mano é que se a Sivir não conseguir ficar me dando outro ataque de fato ela tá ferrada tá ligado? mano legal perfeito cara como eu disse o Lucian Meira é bem forte tá ligado? se elas só jogarem mal os restritos assim a gente só ganha vamos farmar aqui direitinho eu vou lutar a próxima wave mano pra chegar na torre e bater na torre dos caras tá ligado? pra wave bater na torre dos caras na verdade né meu milho podia ir direto pra as lastilarvas lá ó eu tanquei a torre mano mano eu tanquei a torre que foi muito troll mas foi gnite não me arrependo viu? zero arrependimentos se a gente pegar a vacilar vai ser bom mano meu ult foi bem ruim né? assim não preciso mentir pra ninguém aqui meu ult foi bem ruim mas o que importa pelo menos é que a gente conseguiu reduzir mais a wave então eu peguei o máximo de gold possível antes de dar recal antes de dar recal e aqui eu não fui pra civir fui pra zyra tá ligado? então sinceramente tanto faz tanto faz esse gold aqui porque eu já vou ter que fazer mr de qualquer maneira tá ligado? é zyra, mausarara e diana então todo mundo tem dano mágico lá então num geral assim tá bem de boas tá ligado? eu só não peguei brick mas tá tranquilo tá ligado? aqui eu tenho que ficar ligado agora pra não tomar dive porque a zyra tem tem coisa já pô essa rende foi grande agora não foi não véi ó de Lucian tu sempre tem que tentar fazer isso aqui mano se o cara vacilar ali ele tem que tomar teu Qzinho por trás da wave o seu W de vez em quando e tal faz muito sentido pra você tentar fazer isso tá ligado? sempre que possível tá farmando bem né? que nem minha cara mano se o Grongolongos quiser cola bot é full noise isso aqui e eu acho que o Lucian ele tira muito proveito desse PTA novo porque você pode combar o cara 3 hits assim bem tranquilos e aí você vai lutando no cara porque o seu PTA agora mano, olha isso amplifica o dano causado por você em 8% até sair de combate mano então isso quer dizer que você basicamente contando que você esteja em combate com campeões você continua tendo dano amplificado eu acho isso muito muito forte mano tá ligado? muito forte mesmo véi tá bom ops acho que o mid ele pode sempre que puder assim dar face check com o exinho dele ligado tá ligado? mas não tem mas tá suave ó as duas tomaram lá perfeito se a zera gastar esse cia nele eu tenho passe livre pra pular tá ligado? bem de boas show a minha batedora foi uma atrasada mas era o que tinha pra comprar e então a gente vai conseguir escalar de qualquer maneira tá ligado? isso é o de menos a adiana acabou de sair do topside mano acho que a gente fica cheia de aqui agora 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 ó tá lá ainda sair da topside eu digo tipo assim acabou de aparecer indo pra entrando na fogra do top tá ligado? então tá de boas ó o garaxi tá no recalma ao invés de viver o bot eu espero que ele venha bot reto pra pegar a pressão desse dragão hum esse meu quezinho poderia ser o melhor 0 o pop level 7 sem muitos problemas por enquanto ó eu já tenho muito aí na base né mas eu vou ter que ficar aqui por conta do dragão é 10 segundos mano então não vai dar tempo da gente de fazer o que eu queria que era dar o recallzinho pra pegar uma colhedoria de essência contanto que a civir também não derrecauta suave tá ligado? não sei se eu apoio a vó ela vai entrar no mato pra me tacar a skill bem padrãozinho beleza ainda não tô com o buff do PTA a gente joga aqui pra cima agora beleza perfeito perfeito só fazer dragão mano nossa é verdadeira velho nice perfeito o ruizão cara impossível tirar aquela pink tá apenas impossível tirar aquela pink pô eu mato esse mouse no mato não o ruizão tá fazendo ali o bagulho hum eu vou aqui meu filho suave só faz isso aqui logo vai já tamo aqui mesmo bom agora eles se cuidam daqui porque o garaco tá subindo eu dou recal e a gente pega o bot lá cara pra mim tá perfeito eu gastei o tp do cara à toa ele não teve bolas pra me ultar beleza falei tô leve ele realmente não não tava nem aí pra me ultar vambora a navora agora tá com um pf meio estranho né mano ó ela dá ataque speed acerto crítico 7 move speed tá ligado e os meus ataques reduzem o tempo de recarga da habilidade é a mesma coisa de antes então tipo assim isso realmente não mudou tá ligado mas o pf agora tá meio estranho que é só baseado em ataque speed mano meio meio esquisito meio bler de boas eu não me importo muito de perder um pouco de hp assim nessa matchup guys porque o menu recupera a minha vida tá ligado então isso sim é o de menos civil foi pegar o blue eu queria lutar com a zyra mano no próximo mês que ela gastar errado eu quero pular nela cara ai minha vidinha nossa eu morri mano por dentro da zyra que bosta hein mano joguei mal eu acho que se eu só aceito e dou hit mesmo eu matava a se vira e a zyra tá joguei errado joguei errado é meio difícil mano tipo assim é falta de costume tá ligado eu tô na minha cabeça ainda que eu tenho que eu vou pular num alvo e eu vou dar dano aumentado nesse alvo amplificado nesse alvo tá ligado e não que tipo assim eu posso pular em qualquer uma das duas trocar minha skill e depois eu dou dano amplificado em qualquer uma das duas tá ligado então eu tenho que ter isso em mente mano foi my bad jogar direitinho mano pô me matei duas vezes aqui nem um tanso né agora e nessa vez aqui tá ligado eu morri de flash ignite mano um fulpão tipo eu podia só ter jogado direito que nem um ser humano que eu matava as duas cara papo reto eu acho tá eu acho porque tipo assim a civir não tem espelha defensiva né é ghost tá ligado basicamente espelha defensiva não perdão ela não tem espelha pra tipo assim trocar basicamente tá ligado ela tá de ghost então o que ela vai fazer é correr mais rápido mas só correr mais rápido não muda muita coisa né no meu da onde eu venho em trade assim de auto ataque se ela só corre mais rápido ela toma auto ataque só mais rápido tá ligado então é isso adiantar ela no top então só vou ter que me preocupar com o azahar mas eu não quero irritar essa coisa aqui porque já é maluquice eu vou subir quero fechar elas aqui perfeito dei ignite pra garantir que elas iam morrer que ela ia morrer quero bater aqui cara posso a gente tem bastante lava pra isso né pra irritar a torre mano quando eu tiver essa navore fechada aqui vai ser muito delicinho jogar lembrando tá guys de lucian você sempre tem que tentar usar o seu E primeiro mano cara era só o garagas ter combado a diana vocês não acham não ele deixou ela passar de livre e espontânea vontade se o garagas só comba a diana e dar a barrigada na diana ali ela ia parar ali e tipo ficar ali mesmo ela só ia morrer mas tudo bem ah eu queria ir bot mano não mid mas tá bom eu vou mid o cara deu tp no mid pra deixar a gente no mid e vai deixar a torre cair agora tá ligado era só ele ter ficado no mid mano esse cara daqui olha o garagas tem vontade de jogar low guys oi tá eu também não esperava que ela fosse parar e bater na ward tá ligado mas minha nossa senhora gorgoland esse gorgoland aqui ele tá acho que ele tá bíbado mano o cara já bebeu todos hoje a noite já furou muitas paredes com a furadeirinha dele lá e tal já tá paia tá ligado legal bem tranquilo sem muitos problemas porque não precisa ter aparecido aqui não velho morreu eu acho não morreu ai mano joguei errado assim eu acho que na real eu fiz o único que eu pude agora tá ligado mas é porque mano meu time tá peidando muito na farofa o cara tá com muito medo de jogar aparece mas tá bom tipo assim eu não precisava ter flechado agora sabendo que eu não tinha navore tá ligado acho que valeria mais a pena o session tentar flechar do que eu sacou então foi my bad bom aqui estão tranquilinho navore fechada vou fazer o gume agora o gume mudou tá galera então agora o gume tá dando 80 de dano de ataque 25% de chance de crítico então mudou também como é que os de crítico funcionam né e 50% de dano de acerto de crítico tá ligado então essa é uma parada muito forte e com a navore mano é muito válido você ter 100% de crítico o quanto antes tá ligado por que porque você basicamente vai aumentar o dano das suas skills com a navore baseado no no seu dano crítico tá ligado nossa chance de crítico ali perdão então essa é uma parada que é muito forte tá ligado porque com 100% de crítico você vai ter um aumento legal no dano das suas skills então é isso que a gente tá mirando aqui fazendo esse gumesão agora tá ligado e pro próximo item a gente tem um agonome situacional que a gente pode fazer também tá ligado a gente pode optar tanto por tanto por coletora quanto por dominique tá ligado o dominique mudou também agora ele não dá mais dano em vida ele dá dano só em armadura 40% se não me engano de armor pen então é uma porcentagem bem legal mas não dá dano por vida então é meio chato mas nesse jogo daqui não faz muita diferença tá ligado tendo em vista aqui não tem nenhum tanquezão lá virar o presunto ela roubou já isso aqui né ah foi pro mídia e ela vai farmar legal ali né nice velho pô não matei a diana porque não sei mano era muito até morrer no meganite mas é isso aí tá suave foi close foi R dela não sei se ela flechou não reparei mas foi R dela já vou vender a batedora pegar uma picaretinha bem legal ai galera uma parada que é interessante pra descer tá a coletora mano a batedora perdão você restaura 3 vidas por acerto tá bom por acerto mano então campeões que batem tipo assim que irritam bastante são muito beneficiados por procurar a batedora tá ligado então não é só um item pra você farmar e escalar então é um item muito bom de bônus assim pra você ter pra curar tá ligado é uma parada que é bem positiva vambora meu farmzinho tá até que tá até que ok tá ligado podia estar melhor mas tá até que ok eu queria pegar esse 400 de gold aqui mano ó galera sempre usando o seu eu primeiro tá muito importante e o bom ó 200 river mano é que é isso aqui tá ligado eu não tenho mais perda de mano não tenho mais problema nenhum com mano tá ligado então esse aqui é genial mano vem de boas acho que já ganhei uma fight lá embaixo não fez down no 7 nossa ele fez pego talvez ele não morra o gregas acho que morre ah cheguei aqui bem a tempo a gente pegar uma killzinha acho que você quer ter dois no mid velho ó e quando for bater em torre também cara sempre que possível resiste tanto ataque e tal muito importante isso tá ligado não consegui tacar o bagulho nele não tem red vamos ver se tem wolf não tem tá idealmente que a gente der recal a gente faz esse aronguejo se tiver tá ligado vambora ótimo vamos pegar o gumizinho lá na base e a gente volta correndo pra esse dragãozinho daqui que é só o point nosso é um dragão das nuvens é parece inofensivo parece mas é muito bom pra gente tá guys esse dragãozinho aqui das nuvens mano ele vai ser muito positivo pra mim pro 7 principalmente pro milho a alma né no caso é muito boa é muito boa então é se eu pegar essa daqui a gente pode abrir rio não sei porque o dragãozinho não tá vindo aqui no lind vamos remater ali cara ai mano eu confiei muito que o lumíde ia conseguir me curar mano mas foi uma bad mas meu time ganha tá suave eu fui pra frente mas obviamente que foi você da minha parte porque eu não me eu não contabilizei a diana na play eu achei que foi só a mozahara apertando o r em mim tá ligado o qr em mim se fosse só a mozahara de fato tava suave eu iria me curar de boas mas ó a diana ela conseguiu completar muito dano em mim muito rápido 1410 de dano tá ligado então foi mais bad testando o limite tá ligado apenas pode parecer meio burrice e foi mesmo tá ligado então eu admito que eu fui burrice poderei só ter andado mais pra trás um pouquinho e tal eu não fui tão vidrado sem estar no civir só pra diga-se de passagem eu vi o mozahara aqui antes quando eu matei a zaira e eu sabia que ele ia andar pra lá mas o meu ponto específico ali era mais isso que eu falei e tipo assim pô se for só o mozahara o midi consegue curar mais do que o cara dar dano basicamente tá ligado mas não foi não 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 foi suficiente por conta da diana ali tá ligado ferrou a play eu quero pegar a próxima aqui do mid e pô eu quero muito fechar a coletora na real mano 13200 queria pular aqui cara bobona pô acho que a gente faz o baron mano sem ter diana não não é possível porque a gente faz o baron sem ter diana ó ó mais uma vez tá sempre usa seu kit de skills melhor maneira possível aí pra você resistar seu E tá ligado essa build com a essence river ali na vore cara é muito boa era muito boa pelo menos né é melhor pra você ter o seu E tipo assim muito rápido tá ligado muitas vezes numa mesma luta sacou pô eu não recomendo continuar nessa fight aí não eu quero só formar esse topzinho aqui bem de boas eu queria muito pegar essa coletora mano eu vou pegar pelo menos a gpc e e a capa de agilidade mano mas o ideal seria eu fechar a coletora que eu tenho 100% de crítico tá ligado e vocês vão ver o Lucian baludaço mesmo 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 tá ligado e porque que eu vou pegar a capa de agilidade e não a letalidade porque só pra lembrar tá a minha navore faz o seguinte ih rapaz isso não tá escrito aqui mano no patch note tá escrito que quanto mais chances de crítico eu tenho mais dano minhas habilidades causam velho mas isso aqui não tá escrito dentro do jogo velho será que mudaram isso do patch que eu vi pra agora caraca bizarro agora mano fiquei meio impressionante tá vou ver se tem um Yorick ali em cima fazendo alguma coisa não reparei ele no mapa antes ó sempre que possível eu vou pisando também no brotinho da Zyra pra tirar o pra não deixar o bagulho dela nascer né tirar essa guardiã daqui logo ah ele pegou a catapa burrei 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 tem o coletor fechado na base mano é que ah eu não tenho o Baron esse cara se ferrou mano legal acho que eu já tirei a passiva do Malzahar mano e nesse jogo daqui como eu tenho um Minion no meu lado eu não preciso fazer fazer a parada a parada caraca eu esqueci minha bandana mano é uma mais suave ai eu quero ir pra cima mano bt out do cara free kill não legal legal guys legal mano mora do céu se eu dásse pra dentro da fonte eu matava né mas aí eu sairia vivo de lá não sei não sei se eu sairia contar a história mas foi um bom jogo cara foi um bom jogo mano assim como eu disse eu acho que eu dei umas trolladas no comecinho morri duas vezes que nem um bot mesmo mas no geral cara fiquei bem satisfeito da gameplay mano a gente não conseguiu chegar até o final de fato do que eu queria mostrar né que era o Lucian já com o bagulho pronto já com tudo feito ali pronto pra Mk na partida e tal mas tá suave caras pelo visto aqui eu tô conferindo rapidinho e é fake news mano ó o último patch note que saiu agora de fato aqui pela na Rito Games na Rito Jogos realmente não tem isso de mais crítico mais dano você causa tá não tem né a Navuri ela só aumentou a restrição de tempo de recarga de 12% pra 15% a chance de acerto crítico foi de 20% pra 25% o custo total em ouro do item reduziu de 3.300 para 2.600 e mudaram também o pathing né de como ela foi feita e aí adicionaram 7% de move speed e 40% de velocidade de ataque acredito eu que sinceramente se não tem mais isso de dar dano bônus em cima das habilidades não é um item mais tão tão forte assim quanto eu pensava tá sinceramente eu não lembro onde é que eu li isso cara mas eu li isso em algum lugar mano cara inclusive pode ser até dentro do jogo tá deixa eu conferir aqui com vocês no meu eu tava fazendo um bagulho que é pra cima lá build um arsenal olha lá impermanência suas habilidades causam dano aumentado com base na chance de acerto crítico tá vendo então assim sendo sincero sei lá porque olha só só tem uma adaga oscilante de navuri que foi o item que fizemos então como só tem uma adaga oscilante de navuri não é um upgrade do warn por exemplo tá ligado então agora eu realmente não sei guys porque olha só aqui também aparece em permanência mas não mostra dentro do jogo e nem no patch notes cara que bizarro esse jogo mano papo reto 15 anos de empresa indie bom fica aí agora mano por favor os facultativos os estudantes como é que é o nome mano os especialistas os universitários digam nos comentários aí se eu estou certo ou se o patch notes está certo mano porque o jogo tá falando que ela tem essa passiva de impermanência tá então se ela tiver eu achei ela bem forte veredite final assim dessa itemização eu gostei mas é mais esquisito eu não faria navuri de segundo item porque eu sinto que você tem muita attack speed e pouco dano porque a navuri não dá mais nada de dano ela tem só de attack speed agora então eu eu aconselho você fazer essence river coletora e gume e navuri talvez tá ligado mas eu sou muito simpatizado com essa eu simpatizo muito com essa passiva dela de transcendência que os ataques reduzem o tempo de recarga da habilidade tá ligado em 15% mas que aumentou agora eu curto muito você conseguir ter um combo muito mais rápido nas lutas você conseguir ter muito mais valor de fato nos seus skills eu acho que é uma parada muito interessante é muito importante pro Lucian você conseguir dar a chá pra lá dar a chá pra cá é muito bom tá então eu acho que faz muito sentido a navuri acho que comam muito com a passiva do Lucian que é dar double hit depois que vocês fazem uma habilidade então eu acho que é uma parada bem positiva como os top names do jogo pô milho e Lucian bot é muito forte escala muito bem então vocês viram a gente sofreu muito no early game acho que em boa parte porque eu joguei meio mal e depois a gente só ficou tipo suavão e a gente só brilhou tá ligado então guys é basicamente isso tá acho que ficou bem maneiro vale a pena testar aí outras coisinhas acho que essa mudança no pressão de ataque é genial muito boa e mano acho que faz muito sentido você trazer isso pra runa tendo em vista que você tirou o ritmo fatal que era a runa principal pra descer e tal então acho que é uma parada muito boa que faz muito juiz aí é o que você tem que fazer no jogo tá ligado que é dar dano e aí acho que isso é uma parada muito positiva inclusive tem até outros AD6 aí que eu quero muito testar cara porque isso de não sair do combate e tal é que combina muito com os AD6 aí que tem um meta bom então a gente testará nos próximos dias beleza lembrando pra vocês aí vídeo novo no canal secundário é o primeiro link da descrição aqui todos os dias às 18 horas beleza de segunda a sexta-feira tranquilo confiram lá é nóis um abraço até a próxima valeu falou somos demais paus e aí Obrigado.